Fala pessoal, tudo bem? Para você que não é inscrito do canal, já se inscreva, deixa o like e vamos para o vídeo. Hoje vai ser um vídeo em resposta a inscritos, mais uma vez aí, tá? No caso, hoje eu vou responder a pergunta do inscrito Willy Wing, beleza? E antes disso, pessoal, para você que está chegando agora e não conhece meu canal, fala sobre contas digitais e cartões de crédito, beleza? Então vamos lá, qual foi a pergunta dele, pessoal? Ele perguntou o seguinte, como funciona o comprovante de cada vez que uso o C6 Tag, tá? Que é o tag de pedágio do banco C6 Bank. Pois preciso do comprovante para reembolso da empresa, recebo um e-mail por cada vez que uso? Obrigado. Não, Willy Wing, você não recebe um e-mail cada vez que você usa o C6 Tag, não, tá? Caso vocês queiram saber do C6 Tag, pessoal, vou deixar um vídeo na descrição aí, explicando como você faz o pedido dele e desbloqueia, beleza? Então vamos lá, vou lá no aplicativo agora para vocês entenderem melhor, tá? Pois bem, pessoal, loguei aqui no aplicativo, vou explicar a vocês agora como que pega o comprovante do C6 Tag, tá? Cada vez que você passa no pedágio, ele emite um comprovante, porém digital, tá? No aplicativo, ele não manda para o e-mail, é isso que o Willy Wing quer saber para receber da empresa que paga, no caso, o transporte dele aí, pelo que eu entendi, beleza? Então vamos lá, já estou logado aqui, ó, vocês estão vendo a barrinha aí, ó, está indo para a esquerda, para a direita? Vocês colocam o dedo nela aí e vai na opção C6 Tag, vocês podem ir na C6 Tag ou então em extrato lá embaixo, tá, pessoal? Prefiro ir em extrato, beleza? Que é bem mais rápido. Aqui, ó, no caso, aqui vai estar todas as suas transações que você fez, tá? Só colocar o dedo e arrastar para cima ou para baixo, beleza? Aqui, ó, vou dar uma opção aqui, ó, vou lá na última Tag que eu usei, que foi em 18 de dezembro, como vocês podem ver, ela não tem a opção de compartilhar o boleto, então o que vocês vão fazer? Vou voltar aqui no início aqui, ó, vou em uma aqui de transferência, tá? Transferência aqui, ó, vou pegar essa aqui de transferência de cem reais, ou então de pagamento, quando é transferência e pagamento, você consegue ver o comprovante, tá? Aqui, ó, você dá um toque aqui e baixa o comprovante, só vir aqui, ó, apertar aqui em cima, ver comprovante. Vou lá na C6 Tag, vocês vão reparar, vocês irão reparar que não tem a opção de comprovante aqui, ó, aqui, ó, tudo em branco. O que vocês fazem? No caso, vocês vão ter que tirar um print da tela, beleza? Tirou o print da tela, vai lá no, como que diz, onde fica as fotografias aqui na galeria. Então, aqui na galeria, pessoal, do telefone de vocês, vocês vão lá no print que vocês tiraram, vai lá no botãozinho de compartilhar, no meu caso eu tô usando o Motorola, ele fica aqui embaixo, tá? Caso você estiver usando outra marca de telefone, pode estar, o botão de compartilhar pode ficar em cima, embaixo, ou do lado, sei lá, ok? Depende de cada marca de telefone. Aqui eu dou um toque em compartilhar, eu posso enviar aqui para o e-mail, ou para o LinkedIn, tá? Da empresa minha, ou para o WhatsApp também, da empresa, tá? E é isso daí, é assim que pega o comprovante do C6 Tag, ele não tem o comprovante PDF, mas vocês podem tirar o print, que é a mesma coisa, e enviar para o e-mail, beleza? Então, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo, caso gostou do vídeo, deixa o like, compartilha esse vídeo com um amigo seu, e deixa o joinha aí para fortalecer o canal, beleza? Vou ficando por aqui, fique com Deus e fui!